E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, Batista, olha só, hoje eu vim aqui na Belmi, na Marinha, moleque, olha só como é que tá o trânsito, não vai me falar de trânsito não. Ô rapaziada, hoje eu vim aqui, você ama o quê, pessoal? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês aqui, pessoal, é Lanches FB, essa casa aqui tá fazendo o maior sucesso pra vocês, olha só que bacana. A gente também tem um açaí, pessoal, sabe quanto custa? Pega o WhatsApp, manda pra cá, eu já mando pra você o preço, tá, pessoal? Bem legal. E olha que bacana, a gente também tem lanches atesanal pra vocês, você pode pedir seu lanche atesanal, você pode vir com a sua família, se tá aqui na mesinha, bem legal, lugar bem aconchegante, também temos porções, pastel. Lanches Tabacaria, você pode estar vindo aqui, bem legal, pessoal. É novidade pra vocês, e ó, o lanche aqui tudo atesanal, vale a pena você vir aqui, ó. Se você não vir, só você não vai. A gente vai chegar aqui, vai contar o meu parceirão aqui, esse aqui que é o cara do lanche, tá? Chegou aqui, falou, Fernando, eu vim, acabei de ver você na internet, agora você tá famosão, quero desconto, quem pediu tem desconto, não? É isso aí, pessoal, visita todo mundo aí, ó. E é o seguinte, tem um monte de gente que se... Primeiro, para que a pessoa ligar aqui pra cá, ele vai ter que arrumar um jeito de entregar, tá bom? Tamo junto. Pronto, Matisse, se não tem coisa boa pra vocês, é o seguinte, se você quiser também alugar na Guile, a gente também tem aqui, pessoal, na Guile também. Quer achar um jogão? Pode pular também, não? É isso aí, pessoal, lanches FB, esse eu garanto, esse vale a pena, se você não vir, só você não vai. Tamo junto.